Pessoal, o Roger deve mudar o time do Grêmio, inclusive na forma de jogar. O jogo é contra o Ituano, sexta-feira, e o Grêmio precisa jogar mais. O que o Roger pode fazer, as possibilidades, as dúvidas, vamos falar sobre isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa tudo pra você. Entra agora na descrição do vídeo e converse com a Mais Ágil. E você que tem o Auxílio Brasil, também pode conversar com a Mais Ágil. Também converse com eles. Então entre agora na descrição do vídeo e converse com a Mais Ágil pra resolver esses problemas. Gente, o Grêmio perdeu o Ferreira. E, em princípio, não joga o Guilherme. Mas não é só isso. O Grêmio tem mais dúvidas do que tinha nas últimas partidas. O técnico Roger gostou da movimentação do Bitelo. E o Bitelo ganhou muita força com relação à sua utilização no time principal. Lembrando que o Bitelo era reserva, ele virou reserva com os dois volantes. E no jogo contra o Cruzeiro, o Roger tirou o Campas e botou o Bitelo. A partir daí, se criou a grande dúvida. Mas não para por aí. O goleiro está confirmado é Breno. Mesmo que muitos tenham desconfiado e se incomodado com o erro do último jogo. E também com a instabilidade emocional do Breno. O goleiro é Breno. Na lateral direita, é algo que merece também o nosso pensamento. Porque o Edilson está à disposição. O Edilson estava no banco contra o Cruzeiro. E o Edilson está à disposição. Ele volta ou não? Se ele não voltar agora, fica evidente que, mais uma vez, se teve um erro de diagnóstico, um erro de avaliação, e se contratou um jogador que não tem condição física de jogar. Então, para mim, tem dúvida na lateral direita. Com a possibilidade de Edilson entrar. O Rodrigo Ferreira é insuficiente, tecnicamente. Edilson vai ou não ter condição mínima física para jogar? Primeiro ponto. Jeromel volta. Bruno Alves joga. Nicola joga. Dúvida na lateral direita. Importante. É importante que a gente fale da lateral direita. Lucas Leiva joga. Vija Sante. E Bitello. E aí a questão. Biel jogou pouco também contra o Cruzeiro. Mostrou insuficiência. Depois entrou o Janderson. Mostrou insuficiência. Diego Souza, por exemplo, tem um ponto que a gente não pode tirar. O Grêmio joga sexta. O Grêmio joga terça. E o Grêmio joga sexta. São três jogos em sete dias. Com uma viagem no meio. Ou duas, né? Porque tu tem que ir e tu tem que voltar. Então, também se posiciona aqui algum cuidado. Mas, claro, para o jogo contra o Ituano, não se discute Diego Souza. Ele vai para o jogo. O meio pode ter o Bitello. E aí entra o que eu coloco como principal situação. O Grêmio pode mudar a forma de jogar. Roger pode agregar campas em uma situação de armação. Saindo da direita para dentro. E deixando o Guilherme mais próximo do Diego Souza. Com uma linha para tirar a sobra da zaga. Posicionando isso. Liberando os laterais. E fortalecendo o meio. Já que, tanto o Lucas Leiva, como o Vijaçante, no jogo contra o Cruzeiro. Se posicionaram em uma linha defensiva. Quase criando uma linha de três zagueiros. Fica claro, né? Fica claro. Eu vou pegar a prancheta aqui. Para, basicamente, a gente colocar aqui as dúvidas. Porque, fica claro isso. Fica claro isso. Olha só. Breno. Normalmente, o Grêmio teria uma linha de quatro. Certo? O Rodrigo Ferreira ou o Edilson. Tu poderia botar o Jeromel, o Bruno Alves e o Nicolas. Só que, os dois volantes. Tanto o Lucas Leiva como o Vijaçante. Naquele dia, eles fecharam uma linha defensiva. Se o Grêmio botar o Edilson, por exemplo. Tu libera mais. Tu libera o Nicolas, que é melhor lá na frente do que aqui atrás. Tu traz um dos volantes. No caso, ou o Vijaçante ou o Lucas Leiva. Acho que o Lucas Leiva para trás. Tu tem Jeromel. Tu tem Bruno Alves. Aí, tu tem Vijaçante. Tu tem Bitello. Tu traz o Campas para uma linha mais de construção. Tu tem Guilherme. E tu tem o Diego Souza. O Grêmio pode mudar a sua forma de jogar. Aqui é o ponto principal da nossa conversa. Porque o Rodrigo Ferreira é insuficiente ofensivamente. O Nicolas não. O Grêmio trazendo, como traz esses volantes. Criando mesmo um tripé. Ah, o jogo ficou à vontade. Tu simplesmente coloca o Lucas Leiva mais para frente. Coloca os dois volantes. E tá ok. Ah, não ficou. O adversário conseguiu a bola. Tu vai ter o Lucas Leiva voltando. Os dois médios. Os dois volantes. Tu vai ter uma linha de três, uma linha de quatro, um gancho e dois atacantes. Essa realidade aqui parece ser uma possibilidade boa para o jogo contra o Ituano. Com uma mudança tática, uma mudança de estrutura do time e com peças com mais valência. Porque o Campas, ele é um jogador muito frágil do ponto de vista tático. Tu não pode compor. Por que ele saiu do jogo contra o Cruzeiro? Exatamente por isso, né? O que é aquilo ali? O Campas é um jogador que acabou se mostrando muito frágil para defender. Muito frágil sem a bola. Tu já tem o Diego Souza que marca nada. Então, tu precisa botar um pouco mais. O Grêmio fortalece o meio. Tira o Biel, que também é um jogador que corre, corre, corre e rende pouco. Traz o Campas um pouco da direita para dentro, que é uma posição que ele gosta. Com o pé direito para dentro. Para bater sem a obrigação de descer. Porque tu vai ter sete sem marcando. E tu tenta alguma coisa. Se não der certo, tu joga o Biel, abre o time, tira um dos volantes e tenta jogar mais uma vez no 4-2-3-1 com o Campas posicionado como meia por dentro, que é a posição que ele jogou. Me parece que são duas situações. E eu acredito mais nessa primeira que eu coloquei, num misto de 4-4-2, 4-3, ou desculpa, 3-5-2, 3-4-3. Acho até que o 3-4-3 é mais dentro do que a gente está pensando. Tu bota a linha de três defensivos com o Lucas dentro. Uma linha de quatro com o lateral direito, os dois volantes e o Nicolas. E eu boto o lateral direito porque eu não sei quem vai jogar, depende de uma questão física. E eu vou ficar muito atento a isso. E aí o Grêmio vai ter, praticamente, o time pronto para jogar. Me parece que essa é a grande dúvida. Essa é a situação que vai ser posicionada. E nós vamos ter consciência de como o Grêmio vai produzir contra o Ituano. Lembrando, o jogo do Ituano virou um jogo de alto risco. Não pela tabela ainda. Mas pela confiança dos jogadores. O jogo do Cruzeiro machucou a confiança. E agora o Grêmio precisa vencer. Eu acredito. Estarei em live, tá? Não estou na jornada da Band. Estarei em live antes do jogo e pós-jogo aqui no canal. E conto com a presença de vocês. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube. E aí o Grêmio vai fazer um jogo.